Se o cara é escolado, eu sou um rei Cantando a pisa, tô ligando Amorador, eu conheço todos do meu lado Como é que é? Quem me conhece? Não sou o que? Alô, Mike Vai, safadão Mas o estilo dos também Só o Mike Safadinho é pegador Só o Manequim Pega um tirado Só o Mike Vai, 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 vai Pode ser o osgo a mim Só o Mike Safadinho é pegador Só o Mike Tira a onda Só o Mike Vai, vai, vai Pode ser o osgo a mim Só o Mike Safadinho é pegador Só o Mike